Gente do céu, eu tô impressionado, sério, eu parei tudo, eu tenho que falar isso daqui antes de começar o vídeo rápido, rápido, presta atenção, olha isso daqui, ele aplicou em um dia e ganhou 100 reais, ele fez 100 reais um dia enviando textos no WhatsApp usando o seu celular, só isso galera, cara, 100 reais por dia, ou mais né, claro, enviando textos no WhatsApp, isso é uma loucura, eu vou deixar no primeiro link da descrição do vídeo, um segredo que eu descobri, que tem gente ganhando dinheiro sem marketing digital, você não precisa vender curso nenhum, não precisa se afiliar, ser afiliado, não precisa gravar vídeo, não precisa produzir conteúdo e o melhor, não precisa investir um único real pra ter retorno, gente, eu tô abismado, cara, gente, isso daqui é incrível, olha essas pessoas, elas estão aplicando, cara, tem gente ganhando mil reais por dia, dois mil reais ali por mês, enfim, depende aí do resultado de cada pessoa, do desempenho, mas tem muita gente ganhando dinheiro todos os dias no Pix, só enviando textos no WhatsApp, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mais uma promoção de Natal aqui do Kawaii, galera, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode ganhar dinheiro no Kawaii, isso mesmo, utilizando aqui uma estratégia que eu vou apresentar pra você, usando aqui, tirando o melhor proveito dessa promoção de Natal, hein, então vem comigo, ó, eu já tenho aqui no meu saldo de quatro mil reais, eu já tava com sete mil reais, eu saquei tudo, tá, galera, como vocês viram ali, ó, já fiz um saque hoje de três mil reais, tá bom, fiz um ontem também um de três mil reais, né, não vai aparecer aqui, mas eu fiz dois saques de seis mil reais, então o Kawaii tá dando uma boa renda, vou mostrar pra você a estratégia que eu estou utilizando e pra você utilizar aqui, aproveitar aí, né, a promoção de Natal. Meu nome é Andréi, sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, o maior canal de renda extra do Brasil. Vamos lá então, pessoal, antes da gente começar, é claro, clica no gostei e se inscreve no canal pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo, aqui no canal você tá sendo vídeos novos todos os dias, você não pode perder, tá, uma outra coisa muito importante também, gente, entra lá no meu Instagram, tá, vou mostrar pra vocês aqui, é, você vai tá entrando aqui no, na descrição do vídeo e vai entrar lá no meu Instagram, lá está rolando sorteios toda semana, tá, toda semana mesmo, galera, vou mostrar pra vocês, ó, então você vai clicar aqui no título do vídeo, vai abrir a descrição pra você e aí você clica aqui, ó, entre no Instagram e aí você vai lá pro meu Instagram, além de participar de sorteios de dinheiro, tá, de 100 até mil reais via Pix toda semana, lá também você consegue conferir outros conteúdos bem interessantes, tá, vamos lá então, galera, sem mais relações, vou mostrar pra você, tá, uma outra coisa também, o link pra você dar uma olhada no método, igual eu mostrei pra você aí no início do vídeo, gente, tem gente, olha só isso daqui, galera, tem gente ganhando 3 mil reais por mês no Pix, tá, no Pix, só usando isso daqui, usando só um celular, enviando textos no WhatsApp, isso daqui é absurdo, tá, não precisa vender nenhum curso, não é marketing digital, não precisa investir pra ter retorno, não é tráfego pago, não tem que produzir conteúdo, então dá uma conferida, que eu tenho certeza que vai te ajudar a ganhar dinheiro nesse ano de 2022. Clica no título do vídeo, clica no primeiro link aqui, ó, primeiro link, vai clicar e vai vir aqui pra página do um vidinho, que eu explico melhor como que funciona. Vamos lá então, gente, vou abrir aqui o Kawaii, vou mostrar pra você essa estratégia, tá, ó, vamos lá então, é muito simples, galera, vamos lá, existem algumas formas, como vocês sabem, de ganhar dinheiro no Kawaii, a primeira delas é assistindo esses vídeos, então quanto mais vídeos você assiste, mais moedas você ganha e, consequentemente, você troca por dinheiro. Porém, não é essa estratégia aqui que nós vamos utilizar, tá, nós vamos utilizar uma outra dela. Você vai clicar na bolinha, tá, galera? E o que que acontece? É, todo mundo que acompanha, principalmente no segundo canal, sabe que eu faço bastante vídeo mostrando bugs de Kawaii, né, galera? Os bugs de Kawaii dá pra ganhar uma boa renda, beleza? Mas nesse vídeo eu vou te ensinar sem bugar, tá? Porque assim, os bugs, às vezes, funcionam pra um celular, mas não funcionam pro outro, tá? Então vai variar bastante. Então por isso que eu vou pegar aqui e eu vou mostrar pra você como lucrar no Kawaii, beleza? Utilizando aqui algumas promoções que ele está dando, tá? Sem bugar, beleza? Ele tem aqui uma promoção de Natal, tá, galera? Qual que é a promoção de Natal? Você vai convidar amigos, né, e vai ganhar 100 reais por cada amigo que entrar no seu link. Então, por exemplo, eu convidei o Joãozinho, o Joãozinho entrou no meu link aqui, criou a conta aqui no Kawaii, bum, 100 reais vai entrar na minha conta, tá, galera? Então eu achei bem interessante, tá bom? E vai esperar daqui 24 horas. Se você não correr, vai acabar, galera, é só a promoção do Natal, tá? Então você tem que correr. Nesse vídeo eu não vou te ensinar a bugar, a burlar o Kawaii, nada do tipo, tá? Vou te ensinar um método que eu estou utilizando, que algumas pessoas estão utilizando, que vai te ajudar, tá bom? Então você vai clicar aqui em convidar, olha só que legal, vai descer aqui embaixo e vai clicar aqui em copiar, tá vendo? Lá embaixo, do lado do Telegram, vai clicar em copiar e vai copiar o seu link. Agora, você vai para o Facebook, presta atenção, galera, ó, você vai para o Facebook, deixa eu pegar aqui, ó, beleza? E vai digitar aqui, renda extra, renda extra. E vai entrar em vários grupos de renda extra, ó, clica aqui em grupos, todos os grupos possíveis que você encontrar, você vai entrar. Grupo de ganhar dinheiro na internet, grupo de renda extra, olha só. Esse daqui tem 176 mil membros, esse, ó, inclusive eu tenho um próprio grupo com mil membros, 75 mil, 140 mil, tem muita gente. Mas, ô jovem, eu já divulgo meus links do Kawaii nesses grupos e ninguém entra e eu não ganho dinheiro, porque você está fazendo errado, eu vou te mostrar a maneira certa de fazer. Você vai entrar em algum grupo, pode entrar no meu também, vou deixar na descrição. E vai clicar aqui, ó, eu tenho um rascunho aqui, inclusive, deixa eu ver se eu estou com um rascunho salvado aqui, galera. Ó, eu fiz um post, você vai fazer um post desse tipo aqui, ó, tá? Ó, igual eu escrevi aqui, ó. Olá, pessoal, eu ganhei 9 mil reais com essa promoção de Natal. Pra você aprender essa estratégia de ganhar 10 mil reais, é só entrar nesse link e se cadastrar gratuitamente. E aí eu deixei o link do Kawaii aqui com uma print de 10 mil reais. Então eu vou deixar o download dessa print no meu blog, na descrição do vídeo. Você vai entrar, beleza, vai baixar essa print e vai fazer uma publicação nos grupos com essa print. E vai digitar, fala, olha, pessoal, eu ganhei 9 mil reais com essa estratégia, papapá, quem quiser saber, clica no link aqui pra você também começar a ganhar, tá? É de graça. E a pessoa vai clicar, ó. Quando ela clicar nesse link, ela vai pra uma página, tá? No caso é o meu link aqui, ó, tá vendo? E se ela clicar aqui em baixar o Kawaii e ganhar também, ela já vai, é, eu já vou estar ganhando ali os meus 100 reais, tá? Qual que é a pegadinha aqui também, galera? A dica, né, extra que eu te dou. O pessoal faz errado, então o pessoal só copia o link ali e joga no Facebook. Isso daí não vai converter, tá? Não adianta, galera, não vai converter, beleza? Então você tem que colocar essa print. Eu vou deixar essa print aqui pra vocês, pra poder ajudar você aí que tá começando a ganhar dinheiro no Kawaii. Pessoal, não é, eu sei que o Kawaii bombou muito no começo do ano, mas ele ainda dá dinheiro, tá? Vale muito a pena, ó. Vou entrar aqui pra vocês verem. Volta com 4.600 reais. Dá sim pra lucrar, tá? Então, recapitulando, existem 3 formas de ganhar dinheiro no Kawaii. A primeira é assistindo aqueles vídeos. A segunda é convidando amigos com o seu código. Você copia o código e envia pra um amigo. Se ele usar o seu código, você e ele vai tá ganhando dinheiro. Se eu não me engano, ali são 6 reais, tá? Só que meio que não acaba compensando, tá, galera? Compensa você basicamente convidar os amigos com o link aqui embaixo. Eles vão tá entrando e você vai tá ganhando ali 100 reais por cada amigo que entrar. Aí sim compensa, tá, galera? Ainda mais com essa promoção de Natal. Então corre, vidinho bem rápido mesmo pra avisar vocês sobre essa promoção. Eu não sei até quando que vai estar disponível. Então por isso que é mega importante você já começar a utilizar essa estratégia que eu mostrei pra você. Então é isso daí, galera. Outra coisa, se você quiser algo mais sólido, algo mais fácil, então precisa ficar divulgando ali que nem louco, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O Renda Todo Dia dá uma conferida. O vídeo que eu mostro, ensino como que tem gente ganhando 3 mil, 5 mil e 10 mil reais por mês no Pix sem vender curso nenhum e sem fazer Hotmart. Nada disso, tá? Sem marketing digital. Não precisa investir pra ter retorno, não precisa fazer tráfego pago, produzir conteúdo. Então dá uma conferida. Vale muito a pena pra você começar 2022 usando só um celular e ganhando dinheiro enviando textos no WhatsApp. Se você gostou, clica no gostei e se inscreve no canal. E eu te espero no próximo vídeo. E aí Obrigado.